Quero que se atrapalhasse num dia elas começam por dirigir a você de mim Vamos aqui! Quero que nos afasta, por vir a você de mim Quero que nos afasta, por vir a você de mim Nosso amor, todos querem no ar em mim Quero que nos afasta, por vir a você de mim Eu amo você, que não importa o que não quer Eu quero estar com você E não importa o que não me diz Eu quero estar com você Eu quero estar com você Eu não tenho certeza que você, você não sou a cara Se você quiser, vai me dar na hora Tem que ter mais um tempo, tudo eu te quero Eu tô tendo por você Eu sou o pegador e o homem apaixonado Tem que ser brincar os tuos